O Recife está se preparando para o futuro. A cada dia a cidade gera mais oportunidades e com muito trabalho continua a avançar. O desenvolvimento ganhou mais ritmo com obras importantes que estão saindo do papel, como a Via Mangue e os parques do Capibari de Milhó. E esse avanço atrai muitas empresas que vêm para o Recife e criam milhares de novos empregos. E para preparar os recifenses para essas vagas de trabalho, a Prefeitura criou o programa Recife das Oportunidades. O nosso trabalho é fazer o Recife crescer. E a gente ama o que faz. Prefeitura do Recife. A cidade avança cuidando das pessoas.